Fala galera, fala galera que tá falando é o Miguel, tô fazendo mais um vídeo aqui no canal porque eu sou Zika, Zika vira, já vai deixando um like, se inscreve no canal, tá ligado? E vamos que vamos, deixar muito like, aqueles 300 e só 300 só, só 300, só pra ajudar a nós, só pra ajudar a nós, tô cansado gente, tô cansado, tô cansado, tô cansado E vamos ganhar essa partida Vou gastar meu dinheiro aqui um pouco, tá ligado galera? Ó, aqui ó, cês vem aqui, aí cês pega aqui, aí cês vai, ó Ó que eu ganhei Aí não dá babai Ó que eu ganhei aqui, ó Essa calça Essa calça é mó chave Deixa eu ver esse carinha aqui Deixa eu ver esse carinha aqui Deixa eu ver esse carinha Deixa eu ver esse daqui mesmo Bora pro vídeo, ó Ai galera, tô com sono, tô com sono Mano, eu tenho que ganhar esse jogo Um mês, eu tenho um, quatro Um mês Só que esse mês eu tive sete Nanã Ó, foco, aprende como subir no negocinho que vocês me faziam Assim, ó Assim, ó Cês já vem aqui Ó, cês já vem aqui, ó Ó, dá licença carinha Ó, eita briga Calma aí gente Tá, fugi Morri Cheguei, cheguei, cheguei Ó, tô bem aqui Tá, vizinho Cês já vem aqui Vou cair em bimadake Viu, vai lá Vou cair em bimadake Eu vou chamar ela Bimadake, tá ligado? Tá ligado? Já vou marcar aqui, tá ligado? Já vou marcar aqui, tá ligado? Não, vamos cair no pé aqui. Esse aqui é o pé, ó. Aí parece melhor. Tá boladão. O boadão com esse cara Nossa, eu ia cair dentro da casa, tá ligado? Que nem exercia Não vou pegar esse aqui Vamos pegar um colete aqui, tá ligado? Que nem exíca Pegar o kit Pegar um metralhador Pegar um capacete Vamos pegar esse daqui Com isso daqui Com isso daqui Com isso daqui Aqui, ó Aí tem Nada Tem mais nada Tem que matar esse cara que caiu aqui Por aqui Olha lá Esse cara que caiu por aqui Galera Galera, vou deixar o like Aí vou explodir de like Começando aqui Mano, tô vendo esse cara Mano, tô vendo esse cara Vamos ver se não ele ganha Vamos ver se não ele ganha Mas tá aqui Mas tá aqui É o... Creia Vamos ver se não ele ganha Vai se não ele ganha Não ganha Mas tá aqui só não, velho eu vou mudar pra eu subir mais Vamos ver se não ganha Agora eu vou cair Num lugar que nem sabe Que ninguém sabe Eu vou cair Que é aqui Vou cair aqui Agora Vou cair aqui Tem um novo cara caindo aqui em Bima Bima é daqui Pra que eu fui cair aqui O cara já caiu aqui Tá pregui, tá pregui Pegaram, pegaram, pegaram Tá ligado porque nós é mal O cara tá de fuzil, véi O cara tá de fuzil Que calabudo Vamos curar aqui Cara, pra não Não, não, véi É, começou agora É, começou real Agora vamos lá pra Bima Não? Não? Não, não, não Vai só fora, vai no pau Não tá sentindo Não, não, não Começou a pobre, tá, hein Se o pai não fala Vocês iam ficar no celular Não, não, não Tô um pouco quietinho aqui, véi Porque eu tô com fuzil A minha 12 me ajudou também Nossa senhora Eu tava usando essa arma aqui, véi Essa arma aqui Mas eu tô com fuzil Só um pouco Olha só, tô com fuzil Olha só, que se não tem um pouco Tá, já tem o último Nossa senhora Já tem o último Agora aqui, ó Pegando essa arma aqui Aí, ó Vamos ver se tem vida aqui, né? Mano, eu vou fugir Senão eu vou morrer, velho A fama Cair na casa certa Olha lá o carro Não, eu vou mandar essa foto Vai pra mim Vai pra mim Vai pra mim Vai pra mim Aí, ó Agora só pode achar o carro Vai pra mim Vai pra mim Vai pra mim Ah, velho, morri Deixa o like E eu vou fi... Deixa o like Deixa o like Deixa muito like, galera Deixa muito like Fui!